Eu não acreditei quando eu vi Jesus outra vez A parede lhe atravessou, meu coração parou É o Mestre levar o meu Senhor De longe eu vi a sua dor É só seguir a trilha das lágrimas Não vem com sede, tambaleando Até o gol grudar Olha nos meus olhos e diz Se não é a mesma cor Nos olhos do Nazareno que o defunto Lázaro ressuscitou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim jamais morrerá Ainda tem muito o que eu vos dizer Mas não podeis agora suportar Os povos da Índia nem imaginam o tamanho da luz Que lá irá brilhar Levaram o cordeiro para ser morto no madeiro Ele está vivo e feliz e até sorriu para mim Jesus Cristo atravessou a parede E também com as suas palavras O meu duro coração Rei meu E Deus meu Eu não acreditei Quando eu vi Jesus outra vez A parede me atravessou Meu coração parou É o Mestre Levaram o meu Senhor De longe Eu vi A sua dor É só seguir A trilha das lágrimas De homem com sede Cambaleando Até o gol grudar Olha nos meus olhos E diz Tom é Se não é É a mesma cor Dos olhos do Nazareno Que o difundo Lázaro ressuscitou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim jamais morrerá Ainda tenho muito o que eu vos dizer Mas não podeis agora suportar Os povos da Índia nem imaginam o tamanho da luz Que lá Que lá irá brilhar Levaram o cordeiro Levaram o cordeiro Para ser morto no madeiro Ele está vivo e feliz E até sorriu E até sorriu Para mim Jesus Cristo Atravessou a parede E também com as Suas palavras O meu duro Coração O meu desigual O meu desigual E Deus O meu desigual Meu desigual E Deus Levaram o meu Senhor Que longe eu vi a sua dor É só seguir a trilha das lágrimas De homem com sede, cambaleando Que é o Bogotá Levaram o cordeiro para ser morto no madeiro Ele está vivo e feliz e até subiu para mim Jesus Cristo atravessou a parede E também com as suas palavras O meu duro coração O meu duro coração Eu não acreditei Quando eu vi Jesus outra vez Eu não acreditei Quando eu vi Jesus outra vez Eu não acreditei Eu não acreditei